As bolsas reagiram com otimismo ao resultado das eleições intercalares nos Estados Unidos. Os mercados acionistas acreditam que com os democratas a controlar a Câmara dos Representantes e os republicanos, o Senado, não vai haver mexidas nos impostos. A boa notícia para os mercados é definitivamente as políticas fiscais. Os cortes nos impostos não vão ser reduzidos pelo que há um tom otimista quanto ao futuro da economia norte-americana e quanto à desregulamentação, que é inteiramente da responsabilidade da administração de Trump. Os investidores acreditam que com o resultado das eleições intercalares não deve haver alterações nas políticas de estímulo orçamental já implementadas. Os democratas vão tentar abrandar a agenda de Trump de alguma maneira. Acho que a questão-chave vai ser o caminho que a administração vai seguir nas relações comerciais com a China. As principais bolsas europeias fecharam em alta. O Psi 20 valorizou 0,76%. Obrigado. Obrigado. Obrigado.